Acaba, pelo amor de Deus! Redding Song! Diable! Eu sou a doceira. E eu tô com seu docinho bem aqui. Daphne, por que você vende drogas? Fred é sombranco, rico de pau pequeno. Foi ele sim. Agora dá licença, eu tenho que achar minha mãe desaparecida. Você não comentou que o Fred tem pau pequeno. Pois é, mini cenourinha. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É bem feita essa nota aí, tá? É o quê? Como é que é mesmo, Dalborga? É bem feito, né? É, 6%, cara. 6% merecia estar zero aí, né? Do público. Aí no Rotten Tomatoes. Até a nota dos críticos diminuiu, cara. Porque tava ali oscilando 50, 50 e pouco. Diminuiu 47%, cara. Até pros críticos, cara. Isso aí é uma vergonha, cara. Vocês teriam uma noção? Vou mostrar depois até o Omelete. Até o Omelete, cara. Vocês têm noção disso? E nem a dubladora oficial da Daphne. Tá tancando essa merda. Dessa porcaria, essa atrocidade, essa pouca vergonha. Essa nojeira que essa série da Velma que saiu o episódio 5 e 6. Eu acho que ontem, hoje. Mas já tem aí nos Black Night aí pra baixar. E que eu já assisti. Não, olha. O 5. O quê? O 6. Ah, não dá, cara. Não dá, velho. Não dá, olha. Não dá. Porque eu já tô assim, velho. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Pelo amor de... Pelo amor de Deus. Os caras ainda querem insistir em fazer a segunda temporada. Não. Não, Zaslav. Não. Pelo amor de Deus, Zaslav. Isso é idiota. Tá. Ai, Zaslav vai salvar o Warner. Salvando muito, hein? É, meu Deus. Em todos os aspectos, em todas as áreas aí, né? Na DC que o diga. Puta que pariu, cara. Mas vamos aqui, né? Vamos repercutir mais sobre esse desastre. Desastre que tá sendo essa série da Velma. E é bem feito. Viu, Mindy Kaling? O showrun é arrombado aí. Essa série é bem feito pra vocês. É bem feito, viu? Como é que é, Dalborg? É bem feito, né? Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Ó, e pra atualizar vocês... Ó, tá indo aqui, ó. Até pra gravar vídeo aqui, ó. Aqui a perna esquerda, repouso, bonitinho, tá? Fazendo aqui o tratamento. Ó, o webcam do cacete. Fica aí. Fica aí, direito. Isso. Ai de ti se ficar mucosa de se querer cair. Né? Aqui em repouso, né? A perna esquerda. Graças a Deus o tratamento com antibióticos, repousos, as caminhadas leves aqui, tá progredindo bem, tá? Graças a Deus. Mais uma barreira que eu falei, que a gente ia passar. A gente tá passando. Né? E o trabalho não para. E também a descida de lenha nessa porcaria dessa abominação dessa série da Velma, não para também. Ó o que que tá de volta. Ó o que que... Ó o que que tá de volta. É pra gente descer a lenha mais, né? E dar risada. É sempre bom, cara. É sempre bom. Pô, calma, calma, porrete, calma. Calma, porrete já tá aqui empolgado, meu Deus. Calma aí, porrete. Calma aí. É sempre bom. A gente dar risada aqui. Ainda mais que, pô, tem dado um feedback positivo os vídeos que eu fiz aí sobre essa abominação dessa série, cara. Muito obrigado, gente, pela força, pelo feedback, tá? Muito obrigado. Porque, cara, é isso, cara. É isso. Pra gente dar risada dessa coisa horrorosa, cara. Coisa horrorosa com essa série. Meu Deus do céu. Já no... Desde o teaser. Desde que anunciei eu já fiquei... Ai, meu Deus. Desde que foi anunciado o casting também. Meu Deus do céu. Essa série vai ser uma merda. Mas, olha, eu nunca pensei que ia ser esse desastre todo, cara. Sem zoeira nenhuma. Quando eu for fazer a revista nessa merda, mas... Eu já adianto aqui. É a pior série. De tudo aí, animado. Tudo sério, sério. No geral. Que eu já vi na minha vida, velho. É uma ofensa. É nojento. Cara, é um estereótipo assim. Um atrás do outro. Nojento. Desgraçado. E ainda com raça esvelado. Né? Nessa porra dessa série aí. Hipócrita do caralho. Só me indiquerem esse showrunner arrombados aí do cacete. Ridículos. E é claro que a gente vai repercutir mais alguns tweets aqui. Pô, eu separei uns aqui. Porque a galera do tweet tá aí porforosa, cara. Porque ninguém, 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 ninguém gostou. Nem boa parte da galera da Lacration, cara. É sério. Nem boa parte da galera da Lacration, né? Tem uns aí. Oi. Meu velho. É sensacional. Vocês estão falando dessa série. Porque vocês são um bando de misógenos. Vocês são um bando de preconceituosos. Pois é, nem esse raça esvelado. E principalmente no personagem do salsicha aí, né? Do Norvio. Hã? Com um estereótipo do cacete aí nele. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Depois aí é os fãs. Que são racistas. Depois aí é quem critica. E com razão que tá criticando. É que são racistas, né? Uma hipocrisia mesmo, né? Tá louco. Mas vamos lá, né? Colocar aquela musiquinha. Vocês tanto amam. Eu sei muito bem que vocês tanto gostam. Vamos lá. Só na caixa. É dançar com cuidado, né? Por causa da perna esquerda. É dançar com cuidado aqui, né? Por causa da perna esquerda. Mas enfim, gente. Cara, vocês têm noção do que é isso? Seis por cento, cara. Tá pior que a nota do It é a origem. Cara, essa merda. O It é a origem também com uma pouca vergonha. Uma afronta, cara. O The It. E aquela mesma toada, né? Do Anéis do Poder. Do Anéis do Oak. Contar a história que Tolkien nunca contou. Aí no The It é a origem. Tá? Vai ter vídeo sim, tá? Sobre essa merda. Vai ter vídeo sim. Tá? Do que estão fazendo com o It. Tá uma vergonha. No geral aí. É... Ah, e contar a história que o Andres nunca contou. Que o Andres nunca fez algo assim consistente na obra dele. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá zelouco. Né? Seis por cento aqui. Em MDB então nem se fala, né? Cadê? Aqui, ó. Ó lá. Tá ali, ó. Tá bem coisa aqui, né? Mas calma. Vamos mostrar aí, ó. 1.3. 1.3. 1.3 do MDB. Rapaz, vocês têm noção do que que é isso? Cara, é uma das piores na pior nota do MDB, rapaz. E não superou apenas Dragon Ball Evolution. Aquela pouca vergonha lá de Dragon Ball Evolution. Não. Tá? Tem coisa pior, cara. Com nota pior. Ó, que tava pior que agora a Velma superou, né? Cês lembram? Disso aqui. É? Fred, o filme. Cês lembram do Fred? Do canal Fred aqui no YouTube? Canal, ó. Bem das antigas, bicho. Cês lembram? O cara que fazia uma voz fina. Fazia um monte de palhaçado. Cacete a quatro. E, pois é, teve esse filme dele. Meu, o filme é horroroso. É horroroso, cara. Não assistam, não. Esse filme é horroroso demais. E tá com nota dois no MDB. E sim, conseguiu... Velma conseguiu superar, velho. Temos uma coisa que, segundo o MDB, pior que o Fred e o filme, cara. Puta que pariu, né? E vamos aqui, né? Pra... Olha isso! Quase 90% das notas! É nota um! Porra, e o MDB? Dá a opção de dar nota zero, cara. Dá a opção de dar nota zero aí, bicho. Porque só dá pra 1 a 10. Dá a opção de... Cria a opção de dar nota zero, cara. Porque, mano, olha aí. Quase 90%, mano. E você tá pensando que... Uh, meu Deus. Só os... Oh, homens. Esses machistas. Uh, só os machistas. Olha ali! As mulheres. Tudo dois. Tudo dois. Ali. Ali, ó. De 18 até 29 anos. 2,4, velho. Puta que pariu. Ou seja, a mulherada. Que eu creio que, principalmente, era um dos públicos principais que essa porca dessa série queria atingir. Não tá gostando, cara. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém. Só uns... Uns gato pingado besta. Né? E isso inclui a porra da Mindy Keiru. Que tão querendo defender essa merda. E daí, não. Porque viram com aquela narrativa, né? A culpa é dos fãs. A culpa é dos fãs. Ué, então... Ué! Essa série foi feita pra quem? Hã? Não foi pros fãs do Scooby-Doo? Que tão em peso, revoltados e com razão. Cara, a fandom de Scooby-Doo tá revoltada, meu irmão. E com razão. Pô, uma obra aí de 50 anos, se eu não me engano. Pô, eu fico pensando no Ruby e no Spears, cara. Os criadores de Scooby-Doo. Joe Ruby, Spears. Mano, eles... Lá no céu. Vendo essa atrocidade que tão fazendo. Não apenas com a Velma. Com todos os personagens. E eles até devem estar pensando. Pô. O Scooby-Doo não tá nessa. Até, pô. É um certo alívio que o cachorro. O Scooby-Doo não tá. O Scooby-Doo tem sorte de não tá nessa pouca vergonha aí, hein. Puta que pô. E mais o resto. Não, os personagens sendo todos destruídos. Todos. 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 Sem exceção. Todos. Todos. A Velma, uma chata insuportável. Você contar esse race drop ridículo. Esse self insert ridículo da Mindy Kelly. Que vai e fala. Eu sempre me identifiquei com a Velma. Mas eu sempre achei. Ela uma personagem desmerecida. Sempre subestimada. Da onde, ô sua arrombada? Da onde? A Velma, que é a cabeça da Mistério S.A. É uma personagem sempre muito querida pelos fãs. Da onde, cap... Pô, personagem subestimado. Subestimada só pra tua cabeça de merda. Sua ridícula. Que já no The Office, boa parte das pessoas aí, dos fãs de The Office, já não suportavam tua personagem. Não é sua ridícula. E que não vai voltar aí, agora, pro Divertidamente 2, né? Fazer a... A voz da personagem Nojinho, né? Caso vocês não saibam, né? Ela é a voz da Nojinho. E ela não vai voltar. Né? Acho que a Disney... A Disney já foi esperta aí. Tá vendo? Olha, não. Se a gente colocasse... Meu Deus! A merda que ia dar, hein? Putz aqui, pariu. E aqui, ó, o Metacritic. Mano. Olha isso, cara. Olha isso, tá... Se eu não me engano, tá mesmo a nota, né? No GTA Trilogy Definitive Edition, né? No GTA Trilogy... Não. Deixa eu até ver aqui, ó. 0.6, cara. Do público. GTA Trilogy. Definitive. Definitive Edition. Metacritic. Vamos ver. Olha lá, ó. Mesma nota. A mesma nota. A mesma nota, gente. 0.6 do público. A mesma nota, rapaz. No. Ai, meu Deus. Olha, ninguém tá tancando essa merda, cara. Nem o omelete. Pra vocês terem uma noção. Nem o omelete. É o omelete que a gente tá falando. Essa cambada de ZBD ou do omelete. Olha aqui. O artigo que eles fizeram. Olha o título. Velma é uma tentativa frustrada de levar Scooby-Doo a público adulto. Olha aí. Não sei o que eu tô falando isso. É o omelete, cara. É o omelete, meu irmão. Nem o omelete tancou isso, cara. Mano. E nem a dubladora oficial da Daphne. Que é esta... Esta... Belíssima, cara. A Grey, cara. A Grey Deleese. Mano. A Grey Deleese, pra vocês terem uma ideia. Ela é a voz da Vicky, cara. Dos padrinhos mágicos. Ela é a voz da... Da... Irmã do Zuko, né. A Suka. Do... Do Avatar, a lenda de Aang. Né. The Last Airbender. Cara, ela dubou um monte de personagens. Cara, até vou colocar aqui, ó. O perfil dela. Olha ali, ó. Olha ali os personagens que... As personagens que ela dubou. Se a Frank, da Mansão Foster. Ali, da Danny Faith. Que eu não lembro o nome da personagem. Infelizmente, não tô lembrado de cabeça. Ela dubou a Mulher Gato. Em Arkham. Dos Batman Arkham. Ela dubou a Mulher Gato. Mano. Olha isso, cara. Olha. O... Currículo da cidade dela, véi. E ela tem ali. She, her. Ali, ó. O perfil dela. She, her. Hã? Mas, bicho. Ela só... Ela só fez... Dublagem foda, cara. E ela é uma guria... Gente boa, cara. Inclusive, ela já até fez cosplay da... Da Daphne. Na personagem que ela dubla ali. Inclusive, ela falando... Eu já fiz a voz da Daphne por... Por 20 anos. E eu nunca fiz um cosplay. Né? Bati fotos de cosplay. Com... É... Sendo ela. Até agora. Olha isso, cara. Olha aí. Olha que da... Olha que da hora, velho. E tá aí, cara. Gray de... De Lisley. Tá? Que nem ela... Nem ela tampou essa merda. Cara, olha aí. Ela colocando uma expressão que a Daphne fala. Né? DEEPERS! DEEPERS! E colocou ali... Velma... E por que ela... Compartilhou daí a matéria, né? Que é a... Pior... É... Animação... Série animada... É... Com a pior avaliação da história no MDB. E ela... Colocou DEEPERS! E ela respondendo, inclusive... Ela respondendo que realmente... Que essa série... Que essa série é uma porcaria. Que essa série é muito ruim. Cara... Olha aí. Warner. Olha aí, Warner. O que vocês conseguiram? Olha o que vocês conseguiram, Warner. Ó. Parabéns! Ó. Aqui, ó. O que vocês merecem? Ó. Só se cheira aqui. Ó, Zaslav. Zaslav. Ó. Mas... O que que o Zaslav tem a ver? O Zaslav é o cabeça. É o senhor dessa merda. E pode não... Pode ser que... Tá tendo essa suspeita que ele não tá mandando tanto assim. Mas tem que mandar! É o senhor dessa porra! É o cara que falou que ia salvar a Warner. É o cara que falou que tem um plano de 10 anos pra descer nos cinemas. E vai contratar quem? O James Gunn! Pra ser o senhor da DC Studios. O cara tá numa enrolação do caralho. Tá só anunciando... Anunciou só merda. Superman. História do Superman jovem. Mas que não é história de origem. Que tá... Não conhece Metrópole. Vai conhecer Metrópole. Mas não é história de origem do Superman. E disse que ia anunciar... O coisa aí da fase 1... Do novo DCU. Cadê? Cadê? Hã? Já né? A oportunidade né? Pra xingar o James Gunn. Que nunca é demais. O James Gunn é só arrombado de merda. Nezazlava. Outra arrombado também do caralho. Arrombado também. Já se mostrou realmente outro arrombado aí. Ridículo. Hã? Nossa. Visa muito lucro. Tá visando lucro pra caralho. Véi. Tá visando lucro pra caralho. Porque... Ó. Vão ver aqui. Warner. Discovery. Stock. Ah. Uma leve alta. Olha ali ó. Olha ali o gráfico que teve ali. Olha a queda livre. Olha a queda livre. Agora tá uma leve alta né. Mas olha aí. Nos últimos meses. Olha aí. Olha a queda livre véi. É bicho. Porra. O Warner tá salvo hein. Puta que pariu. E vamos aqui a mais comentários da galera né. Inclusive. Da minha querida Bia. Cara. Bia Chunli. Um beijo. Um beijo pra ti. Olha. Tá aqui ó. Ontem. O maridão teve curiosidade de assistir Velma. Eita Bia. Não. Pelo amor de Deus. Aí ó. Sinceridade. De fato Dragon Ball Evolution é uma obra de arte perto daquilo. Prefiro mil vezes assistir Cuphead. Que é o desenho infantil. Mas que me fez. Mas que me faz dar boas gargalhadas. Exatamente Bia. Mil vezes a série do Cuphead cara. Que é da hora mesmo viu. A série do Cuphead é da hora pra caralho mano. E outra coisa também. Outro ponto. Que aqui. O Nerd. Ele pontuou bem. Que cara. É realmente isso aqui. Gente. Não é zoeira não. Isso aqui é o pai do Norville. Tá. Do Norville aí. O salsicha que tá aí nessa série. Isso. Olha o que que o Nerd fala aqui ó. A série da Velma é tão merda. Que o pai do Norville é mais fiel que o próprio personagem. Só pra fazer uma piadinha de mau gosto com os fãs de Scooby Doo. Olha meu Deus. E pior que é sim. E pior que é mesmo cara. O pai do Norville. É todinho salsicha cara. É todinho. O salsicha. Mano. Pelo amor de Deus. É pro Norville daí ser o salsicha. Cara. Pelo amor. Puta que pariu. Essa série é uma merda. Essa série é uma merda. É tão merda que olha aqui ó. Esse meme maravilhoso. Que até. É a thumb. Tá. É a thumb do vídeo. Aí ó. Aqui tem aquele trecho. Aquela cena. Né. Do Fred. É o riquinho branco privilegiado. Com um pinto pequeno. Aí chega a Velma original. Pá. Gente. Né. Que é. É o Jinx. Cara. Essa maldita boca. Agradecer a galera né. Do Big Retro Console. Isso aí pelo meme cara. Pô. Sensacional mano. Né. O meme que eles traduziram. A Big Retro Console. Traduziu aí. E ó. O. O Felipe. Falando aqui. Essa foto. Mostra claramente. A comparação dos personagens originais. Com esses. Com essas paródias. Que fizeram na série da Velma. É porque não dá cara. É. Tem que chamar de paródia. Mesmo porca. Mão feita. Ó. A comparação. Aqui. O Fred. Machão. Gente boa. Né. O Giga Shed. Gente boa. Líder. Porque realmente. Líder do grupo. O cara que realmente. Levanta a moral do grupo. Quando é preciso. Tá. Quando o pessoal aí. Velma. Daphne. Salsicha. O próprio Scooby. Estão pra baixo. Quem vai lá e levanta a moral do grupo. O Fred. O Fred. O Fred velho. E ali ó. O Fred. Dessa série. Ali ó. Mimado. Psicopata. Insuportável. A Velma. Original. E que pô. Minha segunda personagem favorita. Do. Do grupo aí. Da Mister SA. Cara. Gênia. Gente boa. Gênia. Líder do. Líder não. Não é mais a cabeça. Do grupo. Pra quem sempre. Vai lá aí. E junta as pistas. E sempre tá ali. E resolve os mistérios. E tal. De alguma maneira. Com o intelecto foda dela. E a Velma. Meu. Dessa. Atrocidade aí. Sarcástica. Psicopata. Insuportável. E. A Daphne. Original. Patricinha. Gente boa. Porque realmente. Ela é uma patricinha. Mas não é estereotipada. Que nem nessa merda. Dessa série. Ridículo aí. É uma patricinha ali. Mas que. Pô. Não é burra. Igual a dessa. A atrocidade. Dessa série aí. E que realmente. Tem um carinho especial. Pelo grupo. Principalmente pelo Fred. Né. Por ele ser ali. Um casal até. Mas tem um carinho imenso. Pelo grupo. Pelos amigos. Também sempre ali. Colabora de alguma forma. Ali com a Mistério S.A. E na série. É o que? O que eu digo que é. A vadia. Psicopata. Suportável. Eu digo que é uma patricinha burra. Estereótipo de patricinha burra. Tá. E a Velma. É o típico estereótipo. De. É. De inteligente. É. Arrogante. Tá. Puta que pariu. O Fred. É o famoso estereótipo. Do cara branco. Do cara branco babaca. Né. Que meu Deus. Nossa senhora. Uh. Como é engraçado. Isso. Ah. Como é engraçado. Isso aí. Né. E por último. O salsicha. Nosso querido salsicha. O bobão. Gente boa. Não. Que é o figuraço. É o meu personagem favorito de Scooby-Doo. Não tem como cara. O salsicha é foda. O salsicha é foda. Comilão. Né. Cara que sempre lá. Sempre tá lá medroso. Mas que sempre alguma hora ele. Busca a coragem dentro dele. Pra ajudar de alguma maneira. Os amigos. Principalmente seu. Fiel companheiro Scooby-Doo. E. O salsicha. O nóvio. Dessa série ridícula ali. Rei do gado demais. Ele botou o logo do rei do gado. Dizinho demais. Caralho. Veio muito bom mano. Ai. Sensacional. Mas não apenas isso. Não é apenas o gadão. Porque meu Deus do céu. Porque eu sei que vai encontrar a Gigi. Porque não vai ser Scooby não tá gente. A guria lá. É Gigi mesmo. Nome da guria. Tá. É Didi mesmo. Tá bom. Já tivemos aí. A apresentação dela e tudo mais. E. Ai meu Deus do céu. Cara. Não apenas é o rei do gado demais. É o que eu falei né. Eu sempre vou. Batendo essa tecla aqui. Porque é um absurdo cara. Que é o estereótipo do cara negro. Que curte. Que curte drogas. Né. A baita representatividade aí. A baita né. Racismo velado do caralho. Desses filhos da puta de merda. Tomar no cu. E tá aqui mais um ó. Mais um do Hiro. Moleque. Eu finalmente decidi ver a série da Velma. E puta que pariu. Eu tô no primeiro. Nos primeiros dois minutos. É. Como é. Do bagulho. E sério irmão. Não dá. Eu tô sofrendo. A minha alma tá doendo. É bicho. Olha aí a galera. Meu. A galera tá amando. Até mesmo o Ed. É grande Ed. É Ed. Top zero. Do Aperto Start. Rapaz do céu. Um dos canais. Cara. Que eu mais tenho acompanhado. Aí. Já praticamente desde o começo do canal dele. Canal que eu mais que recomendo. Cara. Aperta Start. Ed. Que ele fala aí. Inclusive. Ele postou um pequeno vídeo. Junto aí. No tweet dele. Velma da HBO. É simplesmente um lixo. Fujam. É uma das piores coisas que eu já assisti na vida. Olha Ed. É a pior série que eu já vi na vida. Cara. É a pior série que eu já vi na vida. Meu irmão. Tamo junto Ed. E aqui. Temos um irmão. Falando aqui. Inclusive. Irmão. Que merda. Com os que dibujaram em Velma. Eles sabem a anatomia. É que é o seguinte irmão. Que merda que é essa. Com esses que desenharam Velma. Eles realmente sabem de anatomia. Que ó aqui. Inclusive. Ele mostrou exemplo. O cara entende aí ó. Ele mostrou exemplo. Tá. Da posição. Isso aqui. A Daphne ali. Abraçada com o Fred. Eles com cara de cu. Porque os personagens de tudo. Nessa série. Tem cara de cu. Tem cara de beat face. Eles fazem essa beat face ridícula. Bicho. Olha ali cara. A anatomia do negócio. Tá errada cara. Tá errado. Tudo dessa série é errado. Tudo dessa série é errado. É errado mano. A animação é inconsistente cara. Uma hora muda ali o estilo de animação. Pra outro. E ainda o bagulho assim mal feito cara. Mal desenhado. E mal animado cara. Meu. Tá louco. E aqui. Tem um da gringa aqui. Angry Crow. Falando o seguinte. Lembrete de que. Nesta auto inserção toda. É. Dela. Da Mindy Kaling. É. A turma está apaixonada pela Velma. Toda a turma está apaixonada pela Velma. Bem merecido esses 6%. No Atentomate. Porque aqui ó. Já resolve ali. Cara. Porque se o Fred vai entregar a flor pra Velma. O Norvio é gadão. Da Velma. E a Daphne nem se fala né. Colô. É. É. É isso cara. Olha aí. É isso cara. A Mindy Kaling quer cara. Ela quer. Todo mundo cara. Os personagens tudo. Seja apaixonado pela Velma. Cara. Isso é ridículo cara. Isso é ridículo. Ridículo. Já isso aqui que é foda. Ó. Aqui ó. A verdadeira Velma. E lembram desse episódio aqui do Johnny Bravo. Né. Bravo e Scooby Doo. O crossover aí do Johnny Bravo com a turma do Scooby Doo. Que a Velma inclusive fica apaixonada pelo Johnny Bravo. E essa cena ela fala ainda né. Ah. Não se preocupe. Eu não mordo. Viu. Ai. Muito bom. Esse episódio é bom demais. Velho. E tá aqui né. O meme de novo aqui ó. Velma clássica colocando essa score em seu devido lugar. É bicho. Olha. Gente. Na moral cara. E aqui o Ian. Tá. O Ian inclusive já aproveitando e fazendo uma recomendação foda realmente cara. Depois de ter assistido a desgraça que foi a Velma do HBO Max. Eu precisava de algo pra limpar o meu paladar. Perfect Blue excelente. A proposta dele é bem executada e o filme faz um bom uso do gore. E cenas duvidosas a fim de beneficiar a história. Super recomendo. E realmente. Perfect Blue cara. É um fio maço de anime. É um filme assim realmente impactante cara. Muito bom. Super recomendo também. Até quem sabe a gente faça uma sessão anime dele hein. Quem sabe hein. Que tal. E ó. Pra encerrar gente. Tem esse tweet aqui. Nerdboomer e imagens. É aqui ó. Falando ali. Não tem como rapaziada. Velma é realmente ruim demais. De péssimo gosto. E aqui ó. Todo mundo unido. Todo mundo unido. Os fãs de Scooby Doo. Galera da Lacration. A galera conservadora. Geração Z. Ateístas. Millennials. Millennials. Boobers. Fãs de desenho animado. E no meio ali ó. Velma. É uma porra de um cocô de cachorro. E isso que não tem nem o cachorro nele. É ali ó. Todo mundo. Cara. Todo mundo unido. Pra descer o cacete. Nessa merda. Que ninguém. Gente. Na moral. Ninguém. Ninguém. Tancou. Ninguém. Ninguém. Velho. Tá. E vocês aí. Tá. Eu quero ver depois a opinião de vocês. Nos comentários. Tá. Muito obrigado a todos. Que compareceram aí. Principalmente a galera aí no chat na estreia. Tá. Que compareceu aí. Muito obrigado a todos. Pela força. Pelo carinho. Pelo apoio. Tá. E por falar em apoio. Quem quiser apoiar esse projeto. Pra continuar firme e forte. Pra gente arcar com os custos aqui. Beleza. Tem aí. O Pix. A chave Pix do canal. Que tá aqui na tela. O recurso do Super Chat. Tem o recurso também do Valeu. Aí nos comentários. Caso você queira comentar. E também deixar uma ajudinha aqui. Tá bom. Deixa aí o seu Valeu. Aí nos comentários. Tá bom. Também outra forma de você. Apoiar esse canal. É tornando-se membro desse canal. Que além de você dar um apoio. Você também tem acesso a. A coisas exclusivas. Tá bom. É. E também tem a campanha do canal no Padrim. Caso você queira apadrinhar esse canal. A campanha do Padrim. O link na descrição. Tá bom. E também gente. Caso você queira. Ficar por dentro das novidades aqui. Você que assistiu mais esse vlog aqui. Ó. Descendo a lenha né. Cadê? Porrete aí ó. Descendo o porrete. Nessa. Budega. Nessa sede da Velma. Mas o que é sempre bom né. Sempre pôr. Descer o cacete. E dar risada dessa merda. Você que acompanhou comigo. E não é inscrito ainda. Você não é inscrito ainda. Se inscreva meu irmão. Se inscreva. Tá. Porque aqui são vídeos e lives todos os dias. Acompanhe. Mas se inscreva também. Se inscreva. Faça parte dessa família insana aqui desse canal. Meu querido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza. E também faça parte. Lá da galera mais ZBDU do Discord. Lá no server. ZBDU. Server aqui do canal do Discord. Tá. O primeiro link na descrição. Tá bom. Um forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até mais tarde. Fui. Acaba pelo amor de Deus. Acaba. Tchau. 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 Tchau.